Música 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 Amém. Amém. a resposta na cela, a palavra de Jesus それでは nвет��. It is the use of the Son of Man and King of Israel, the head of restored humanity the generations that have been saved." Quando a ela me C newborn email Tô hungrim requests OŒ Tô hungrim Eles diziam El relatório O hous reply Agora, conforme a documento de Gênesis, que a seed de essa mulher, que é Jesus Christ, crossa a head de Antichrist, e Antichrist é a seed do diabo. Muito obrigado. A Adiv tenga parte da Senua, e A Nia Mãe Batye, que é a divina, e A Nia Mãe de Adivision. A Adivision de Man é stando de restaurar Man para o destino de Deus que Deus tem para Man. A Nia Mãe de Adivision está dentro do diabo, e a de maioridade do diabo, que o mar should be the head of the all-God creation. Digo REZIO RAZI NEš REZIO REZIO e ser o líder de Deus do céu. Este é o Senhor de Deus que veio a transformar a mania da autoridade. E o que foi feito, que foi que foi dividido em dois. com os outros homens e outros homens que vêm para a unidade, para unir os dois. That the beast that emerged from the sea that is from below. Por isso, nós estamos falando de descensão do céu. O Jesus, que é um símbolo, ou um símbolo de serpente. Serpente é uma metáfora do diabo. O Jesus, que é um símbolo de serpente. E também, o espírito é um símbolo de serpente. Ele é o seu corpo. Ele é o seu corpo. Que se transforma a humanidade, o espírito. Ele é o seu corpo. 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 So that man will be restored to the actual human being that God designed for him. So we depart from hissy behavior. If we don't believe the Lord Jesus Christ, we are not different from the Lord Jesus Christ. We are not different from the Lord Jesus Christ. It got to the point that even the ill family had been decorated as human beings. Sometimes they had a wholesome intercourse between beast and man. It's almost no more a sin for man and beast to have. They have intercourse. And the manistic tendencies, you know, prevails the world. Beast mates at one zone. They mate anytime they like. They cannot differentiate between their mother and mother. So there is no more demarcation today to the point that man, mother versus children and the father versus children and even beast likewise. Man can turn himself or herself naked, can bleach off the skin, the outer layers of the skin. That was the actual accomplishment of the devil in the garden of Eden. a seri Jesus no acorde a vida o que é o que é o fato de a ser a ser o fato de a ser o fato de Jesus right the from hell to resurrection is to restore man back to his past glory so that you restore to the original plan and destiny of God for man E o mais que nós olharmos para a perfeita a perfeita a perfeita, a perfeita a perfeita a perfeita a perfeita a perfeita, a perfeita a perfeita a perfeita, a perfeita a perfeita a perfeita, a perfeita a perfeita, a perfeita a perfeita, Nós podemos experimentar os carnavales, os carnavales, os carnavales, mas eu quero te dizer que até hoje, há um incidente similar, está em todo lugar. O que você está fazendo, não é emocionante, não é emocionante. Você está fazendo isso, você está fazendo isso, você está fazendo isso, você está fazendo isso. Ele foi o que o Hitler, o que o Hitler fez foi reorientar o homem e criar o homem humano, provavelmente de humanidade e mudar ele para quase um animal branco, Então aquilo, a ilimination da vida vai quase ir menos para o Hitler. Olha só o mundo, no dia. Nós temos o senhor, João, dele são senators, os que thumbsになam e crescer nas outras services. Nós somos as brancas, deleitechado, nas outras mulheres, são as roteiras. E a gente vai sedercer a um milho a e vou passar um peixe para os gays da cocô ah, pô, pô, penei, aqui só pô, pê, vcs, eu não quero eu ok, irmão você é um mará, você é um mará você vai com a penha vai ali né, a canada, ou segura um milho eu te interessei, Deco, uma tinha estouada uma tinha estouada uma pessoa adera com um milho a Se você olhar para a forma que isso se tornou. Na início, quando esses terroristas começaram a fazer um onselho, e até mesmo que eles ficassem bem, e as pessoas choram e choram. Mas, as tempo vai, há uma consistência distinção, ou recurrentes de matos. Nós não sempre sempre sentimos como antes. Então isso é uma forma técnica de erudir a humanidade da sua mente. Olhe o número de corpos desplazados em Bedoué, deslutados pelos terroristas. Nós estamos quase no momento de medo ou de medo. Não tem de medo. Sim, sim, sim. Isso é muito bom. Isso é fake news, você não sabe, você não sabe. Você não sabe, vai para o papo. Ele estão bando, mas ele está... Você não sabe. Você não sabe, vai para o mal. O que é isso? O estrae, vamo a ver aqui, venha aqui para os melhores dias de pronto. O que vamo dizer o que? O que vamo para gente para os homens, você sabe que você tem aqui. E o que você vai ver assim? Eu me mandei, eu me mandei, eu me mandei, eu vou sw kompliado. mas não é o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que você está aqui o que eu vou fazer o que você está aqui o que você está aqui no que eu estou aqui no final de acordo com as pessoas que eu vou deixar o que eu estou a fazer eu quero que eu estou a falar mais que 40. O povo não se sente mais o que antes. Então, o nosso sistema está se tornando a tool para violência. Para 5 meses, o povo não vê as pessoas que não fizeram o que foi. O povo não vê os olhos. O povo não vê as coisas. O povo não vê os olhos. A gente não vê as pessoas. Se a gente não vê as pessoas que foram reveladas, tudo seria malo. Tudo tudo vai ser morto e nada vai acontecer com isso. Então, apenas as famílias relacionadas têm a sensação, tudo que nós assumimos vai continuar normalmente. O mundo está sendo recreativo, técnico, mentalmente. Mas a gente lhe deixou de criar. Não vai conseguir se caviar e não vai ter. Sim, eu tenho que permitir que nós fazemos que nós trabalharmos em volta. Vocês lembram Jesus que nos tornamos com no mundo. E o mundo quis resembles de novo. E o mundo quis ter um novo. E o mundo quis ser feito e fazer um novo novo. Nós vivemos imanecer para nós. E se tornamos comente a paz. Nós vivemos com o mundo. E se tornamos com paz. Nós vivemos com paz. Nós vivemos com paz. Eu não quer dizer que Deus pronto a paz. Nós vivemos com paz. Todos os que somos civis. Nós vivemos com paz. As Talkingers. Nós vivemos com paz. Nós que somos convocados, devemos tomar nosso stand, não ser revertidos por circunstâncias A sociedade nós que somos convocados, devemos nos dar na mesma forma Nós que somos convocados que não são de convocados porque nós nos clingamos nos静imos a o que nós não nos perigamos apenas nos cidadãos nos cidadãos nos amados nos corretem Então, estou a amar o meu Deus do Senhor 1 o Senhor 1 o Senhor 1 o Senhor 2 o Senhor 1 a salva 2 o Senhor 1 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 Se não nos derrubar, não é que nós não nos derrubarmos. Nós não nos derrubarmos. Nós nos derrubarmos. Nós nos derrubarmos. É assim que os derrubarmos. A 4ª cabece, os 10 honros, através das 3,5 anos, e os 7. Out dos 7, a 1ª um um, e a 1ª um, 1ª um, e o 3ª um, 3 1⁄2 anos, ele harmonizou a whole world. The last 3 1⁄2 anos, ele foi realmente dado a licença para se comportar como um total beast. Verso 13 de capítulo 7, Daniel. Verso 13 e 14. A pí awa text, cunai. A pí awa text, cunai. Se que é sí, eni kambi ome in yakanwa, elu awa wasa mo oru. O sí waa sáó du ane aabó, jona. Mwa insi moun sume anwa ajure. Asi fi akbala ijaba fun, a ti ogo, a ti ijaba. Kipo gwe in yi an. A ti ori le, a ti e de. Amém. 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 Leis Contextuali. Na verdade, na verdade. Na verdade, na verdade. Vista a gente, na verdade. Mas eu vou dizer assim. E se eu quero falar, e eu quero falar. Verso 13. E se eu quero falar. E se eu quero falar, onde eu quero falar. Eu quero falar. Eu disse, em 9 visões, e, olhe, no céu do céu, veio um homem como um filho de manhã. Ele veio para o lugar onde ele foi presenciado, e foi presenciado por ele. O que você quer dizer? é é é é é O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é o que é o que é o que é? Deus é o antigo dos dias. Deus é o antigo dos dias. Um, como o Filho de Man, é Jesus Cristo Jesus. Remember this prophecy has been before Jesus' physical and physical. Jesus, who really came, continually called himself son of man. One that represents man. One that replaces man. That restores man back to his original position. One that has come to suffer for man. That has borne the suffering and judgment of man on him. That man might be restored to the position of man originally made by God. Because he is the one that is the owner of the government, the administration. So God will hand over everything to him. He is the one in power and in authority. So if we are aware of this, that's how to suffer his own lack of a healing. It is one that we want, that we want, that we want, that we want, that we want to the right. And now, we want to see that God who is the one in the right. And by the end, we want to see that God will not be able to have the right to go. Nós também queremos comparar isso com a revelação do trono de Deus seen by John on high. Lembre-se que o que nós estamos lendo não foi realizado. É futurista. Porque o Forte Peça não foi completado em sua administração. Porque o Ten-to-Emerge-Horns não foi realizado para a playa. E o pequeno-Horn, fora da Sérvão, não foi realizado. E todos esses, nós acompanhamos a administração da Pantilha. . Essa litoral honra vai ser permitido a trabalhar por um tempo, e duas vezes, e tenha um tempo para fazer o que quer. O que é o que é o que é? O que accomplishes isso é o anger de Deus. Se seguisse isso, acontecem a ser o anger de Deus sobre a terra. Deus foi fortemente fechado a governança de Antichristes sobre a terra. Até o dia, o Senhor de Deus vai aparecer em uma luz de Deus. O church dizem que o homem não tem um corporecente embalagem. We nip in the bad or the B.C. government. Then nations of the world will be judged. And the administration will be finally handed over to the saints of the Most High God. We will look into those things in subsequent lectures. But we are concerned mostly with the enthronment of the ancient of days on earth. And the coming of the son of man before the ancient of days. And nobody can intervene in the affair of man than the son of man. He is the only one that can solve the problem of man. John captured the total and comprehensive explanation of what Daniel saw. Let's look at Revelation chapter 5. Let's look at this one from several. I don't know how to say. I don't know what's going on. I'm going to read the book. oi nori missus socom que digiti do sapo ria de patria látice atleta que eu não abilá-te oi nori o canina uma bananhas e foi me pray mas e sopo pese cano e ajuda bobo da fidei pori látice e we não atleta trade to the major game a paria você ganha e o arca da tia sei que é joan e jesse que é o maté a se pai we não no mató se pai we know and we're down like a man in on at a one but many de logo na wola no i do a drago perma o looku no plus me to atiaco gula toco fotolari t-shirt now in a mima was important to come play one of your o o eu ora eu por eu 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 Go back to Isaiah, chapter 6. When we are God who wanted to judge Israel by sending them to captivity, hand them over to this Sea government. And for them to be spiritually blind. Go back to Isaiah, chapter 6. Go through. 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 I hope you have to understand what you want. I hope you can find them how it is. Mimam, Mimam, Yo lu waw hw mobo. Pobay yon, niba ou ene, ti ope. Ele naan si porfua e fim. Niba nan, ni mo wipe. Ebeni funi, Ni tori mo pe. Ni to ti mo jen e nalai mende. Vos uwa lan ene, wen, nalai mende. Toto ju, niti ri opa ou lu waw. A waw mobo. Bishu, Si é ba ou benne, Ele pwe, Moen y se ti a fin an, Woli lija. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. No single individual could emerge. God himself sat on the throne, the ancient of days. Let's compare Bible with Bible. Yes, Psalm 102, verse 25 to 27. Psalm 102, it was a secret song. Let's say, Yes, it's not easy. That's it. Yeah. Yes. What? Yes. Oh, no, no, I let me. Maka. Maka. Yes. What? What? What to talk about? What? What do you know? What do you know? What are you? What? What do you know? I don't know. Mas você permanece o mesmo, e os anos não tiverem o endereço. Mas você permanece o mesmo, e os anos não tiverem o endereço. Mas você permanece o mesmo, e os anos não tiverem o endereço. Mas você permanece o mesmo, e os anos não tiverem o endereço. Mas você permanece o mesmo, e os anos não tiverem o endereço. Mas você permanece o endereço. Mas você permanece o endereço. the ancient of days every other thing will wash to the boba and who be rolled off is faded before whom are they ordered the heaven and earth passed away, and his walls rolled off like a scroll, and these shall vanish and perish like a smoke and sat on the wood é o o o o o o o Estou aqui dizendo, Estou aqui dizendo, Que se faça em casa, Se forá com Deus e evidence показа mis here Quando o encontro me arr che개�ando-nos, Vamos lá. Um dia Comecee Outro Then Em essa liberação em capítulo 1, nós descobrimos que o trono de Deus foi encaminhado por 24 herders e até 4 peças. Mas o que a unanimidade foi cantar de que vocês estão orgulhosos para receber todas as praias e a honra, porque vocês nos reencheam de entre as nacionais do mundo. Então, vamos lá. o da bilhante secreto e sorra o marco se vai no bem a weta na semana não bom bom tom chê dos jackal no way dania ninguém pode ir embora pai yes at a uma família do que não vou lá no watch o 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 Incense burning is a symbol of prayers in the Old Testament. When prayers ascend to heaven, it will be assisted by incense, so that the expectation of God will be on the throne of God, the angels will add to this at home. The high priest in heaven, we add to that prayer, trending the prayer. The principles of incense burning was placed down to the time of reformation. And the Christ has come as the high priest of better days, by greater and greater than this world, not of this world. And we have a very high priest in the heaven. He is the only one that will add his own incense. The saints cast down their crowns, golden crowns. And the saints cast down their golden crowns to wash it. What is the concept of the text of God? Only one person will receive glory. 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 é Jesus que é worthy de receber as prazes é porque Ele é o único que tem autoridade e power e endowamento para destruir os espíritos e destruir os inimigos e destruir os homens para o original terra de Deus é que Deus está dizendo que Deus está sendo morto por que Deus está julgando todos os animos que Deus está julgando em outros lugares Onde Kano Lashim Onde Kano Wamueni Onde Kano Wamueni Onde Kano Wamueni Onde Kano Wamueni Onde Kano Waiye If you are not here set free from animal life By You are here in vain Onde Kano Wamueni 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 All you believers what you have to be stand and also steadfast not to allow the devil to lure you again or draw you back into the animal kingdom Onde Kano Wamueni The spirit of peace is replenishing the world today Onde Kano Wamueni Onde Kano Wamueni Onde Kano Wamueni In the growing age In the growing age In the growing age Before they become independent When they are growing And they are not redeemed And they become independent They begin to behave like an animal In everything That what the hell is occurring When they are resurrected Three people The fathers who rely on their lives Even the people a free We give you a life The love of this Remember It was a good day Não, 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 não. Nós dizemos para fazer umız primeiro Program ... ... mas eu tenho a gente que exibirmos a verdadeiro ... ... e apenas uma 보세요 de novo. Por isso sempre é sempre encontrar o nosso programa ... Para nós reuniremos ao nosso governo ... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas nós vamos ir a outra área de que nós vamos expresso. Eu vou falar que meu irmão só teña duas coisas consistem de tudo. Mas nós vamos construir uma grande grandeza o nosso corpo. Nós vamos ver como uma geração. Hoje vamos lá nós temos que fazer uma geração de uma geração do mundo. Hoje vamos lá. Hoje vamos lá. Hoje vamos lá. Hoje vamos lá. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Esta pessoa não tem careço a homossexualidade. A man é um homem não tem um homem, aquele homem não tem quantos disso. Um jovem não tem um homem. Um jovem não tem um homem. É um homem que não tem. Não tem ele ver. O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Ele socializei pouco a gente, e eles praticamente originais pensados sem querer ir embora. Não ha manager querido ele, não há maus de querer que ou mais inventar ele, e ele масりました assim cara a transformação por Deus. Lembra, Deus raz conferences e pensamentos sobre as mães da igreja tentadamente, mas os pais eram informados eles eram bem-vindo eles eram capazes de fazer isso eles também estavam a fazer isso eles não tinham nada eles estavam a fazer isso eles eram a mãe que os pais eram explicados eles eram muito mais desculados eles eram o homem que eles eram eles eram os pais eles eram os pais eles eram o homem . . . um O que Deus falou, é que vem a passar. Ele é suposto que o Senhor, para que a gente tenha feito isso. O que Deus falou para você sobre seus filhos? Many of you had dreams, ambitions. There are some, you know, inner revelations about your children, when to pray. I'm saying you didn't try. Look at what it manifests in today. Look at our society today. Animal behavior everywhere. That's where the world may end. Wait until your daughter bring another lady. For ceremonization, for marriage. I'm asking you when you come, and if not, you will see us on YouTube. And you're next. Whether you're going to accept it or otherwise. How the devil is stearing the world. Stearing the world. Stearing the world. You must carry out our instructions. The intention of that beast that steers the world. Is for a lot of human beings to follow too. To follow him. Be on face. Reviven. Reviver. Reviver. Even when ordinarily you wouldn't have done it. By the time you are steered up, The tendency of, uh, Cilties towards your addicties is dead. Look at our children. O que é isso? E as famílias de 2013 não se derrubirem. Eles apurem para você e não se derrubirem. Tenha paciência para eles. Eles continuam a sancar. Eles não querem que eles sancar você da cidade. Os miros que eles estão se derrubirem. Eles não querem que eles. Eles não querem que eles se derrubirem. Eles não querem que eles se derrubirem de novo. Eles estão no meu corpo. Eles não querem que elesむ. Então eu falo assim que eles tinham tido. Eles não eu ficar com ela. Eles não tinham tido efeito. Eles não terminam. mein daughter took the husband to my mother and my mother did the scurrosi they know the times that I usually go back they know all my movements they calculated the time I would not be around they knew my movement they showed the man to my mother A mãe disse que o pai não vai aceitar isso. Eu ainda diria que o homem não sabe o que ela não sabe. Ele disse que ele rebukou a mulher, que não honra o seu pai e honra o seu pai, mas ela foi independente. E antes de saber isso, ele disse que mamãe não tinha sido mais jovem, que não tinha 10 quilômetros. Ele disse que mamãe não tinha sido mais jovem, que não tinha sido mais jovem. Eu não tenho que falar com a família, mas eu não tenho que falar com a família. Não tenho que falar com a família, mas vocês não têm que falar com a família. Se o problema é que eles não têm que ver, você não vê algum deles. Eu tenho que ver com eles, porque eles não têm que ver. Deus não tem que ver. Isso é por isso que eu estou se chamando. E eu agradeço a Deus por ter sido encorajado por todos os meus livros. Como eu gostei, se eu gostei do meu primeiro-general. Disse que fazer o meu coletá, eu gostei do meu coletá. Você nunca gostei do meu coletá, mas eu o %1, mas eu não gosto do meu coletá, por um pouco, o que você é escutado. Eu não vou ouvir um coletá. Você não sabe mais se não, eu sei o que você é. Alguém se escreveu pelo pelo que é o seu relácio. Fácil os anos atrás, eu era muito feliz. Algumas foram confusadas. Mas ele cria a Deus que Deus ajudá-lo, e que Deus ajudá-lo para me, que os corretos estão confusados, que os corretos estão confusados. Os que estão confusados, o Senhor vai ajudar. Eu sei que alguns são confusados, o Senhor vai ajudar. Mas os corretos estão confusados, mas os corretos estão confusados que não estão confusados ou confusados. Eles estão vivendo uma normal vida. Isso é o tempo do governo Bissi, o governo Bissi, de São Paulo. A Vocês comem cairam os moradores, que poucos entusam. Nós vamos criar mais com o Senhor. Nós vamos fazer com o Senhor. Nós vamos criar mais amigos. Nós vamos fazer mais frutos. Eu tenho que fazer isso, você não tem relação. Eu vou ficar para o outro, mas eu tenho esperado. É possível que se as crianças o que é isso? o que é isso? eu vou fazer o que é isso? eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso não há como você tem um problema sem participar não há como eu não tenho eu não tenho eu disse que ele disse que ela disse ele não está preocupado eu não estou lidando o meu eu sou o pastor eu estou falando meu pastor eu quero ver meus filhos aqui e isso é isso nós estou lendo eu não estou vendo eu estou fazendo isso eu não estou fazendo isso eu vou fazer isso uma hora Sam, sim. Before you know it, ... 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 Eu não estou com o alface, todos nos outros, eu estou com mais que eu convive. Mas de longe eu vou tomar macros. Só que eu vou tomar agora... não estou com o alface, mas eu não vou tomar. Não estou com o alface, eu vou tomar. Eu vou usar isso. Então, isso também vai causar uma baixa negativa em meu alface. Eu vou levante aqui para fora, Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Whatever affects you will affect you. When you are at peace, I'll be at peace. Este é o meu país que eu tenho que gostar de 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 gostar. Este é o meu país que eu tenho que gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar. Este é o meu país que eu tenho que gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar. People are applying ban on your wounds. Say it shall be well with you. Let's try a little bit. Even when we are not secure, our lives are not secure. In this animal kingdom, our lives are not secure. Because what we hear and see, don't forget that what he sees and hears continually spoils his holy heart. Like his heart. It was the only God that made God to rescue them. But for God, Lord, we must have been life-breaking. And the wife got lost on the way. Even the coming out of the world. Even Lord, that eventually narrowed his grave. What was the result? Look at it critically. The coming out was not holistic. What happens in town? We're going to take our firm stand. And continue to proclaim peace of the world. And continue to say to us, and continue to say to us, so that we will not be not be leered away by evil waves. Sometimes we do justify ourselves. Don't behave like you. Don't behave like you. Don't behave like you. Let your peace reign during my own regime. His son almost crashed. The throne of heaven. The throne has to die. When Josiah was succeeding, go to Josiah. Go to Josiah. Go to Josiah. I will make you peace fully. But because of Manasseh, your father. Remember Manasseh was resort to the throne. Go to Manasseh. See, but because of what Manasseh did, and those who succeeded, the day you son will be fought and will go to captivity. A child born for prayers. God, may I have someone on the throne of David. God answer the prayers. All the prayers are part on our children. God will answer. Let us try to be one that is under control. to be one that is under control. Let us try to be one that is under control. Don't compromise with these children. Therefore, you shall be well with us. you have redeemed us. You have redeemed us. You have brought men to yourself. It is only Jesus that cannot be received. He is the only one that will bring judgment upon the earth. Our lives are not in the hands of anybody or not. Have that in mind. The devil has no power to twat your mind. Particularly, you are the redeemed. You are the redeemed. You are the redeemed. The authority has been restored to you. So, don't stand fast and receive the devil. Don't accommodate devil's influence in your family. Because Jesus owns authority. And he did not receive authority for himself. He received it because of us. So, that we live peacefully. So, that we live peacefully. So, that Don't weep. Don't mourn. Don't mourn. Don't mourn. Because the line of the tribe of Judah has overcome the root of the people. Has overcome sin. Has overcome flames. Has overcome the devil. Has overcome the devil. We are the devil. We are the devil. And what about David. You are the Take-Ada-David, is the Lion of Judah out of our town. You know? When the girls are who happen the people will tear up the situation. Who are going to blame? When the girls, when the girls, when Gouloumen, when Gouloumen are terrorizing the people, and the people who will arrest them. We are the devil He the devil. He doesn't care NOPE! The person they they have equipes, He is a resurrection. There are the roots. Let's see. Let's hear you know. We are the people who are arrested, They LAINAM!!!! That's true. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Step 1. Step 3. Amém. 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 Aleluja. Aleluja. Aleluja.